A gente faz os biscoitos, né? Esse aqui é o cupuaçu, né? Uma fruta muito boa. Do cupuaçu a gente faz as geleias, faz os doces e faz as balas. O meu papel, no início, era como educadora ambiental. A primeira coisa que a gente fez, a primeira atividade desse projeto foi um diagnóstico, um diagnóstico rural participativo, um DRP. E uma das coisas que apareceu muito foi essa questão da geração de renda, porque a gente via que a principal atividade, uma das principais atividades era a extração madeireira. Então a gente começou a pensar, junto com eles, quais poderiam ser essas alternativas de renda. E o nosso interesse, o interesse do IP, sempre foi trabalhar com algum produto da biodiversidade local. Então surgiu a ideia da gente de trabalhar com doces, porque era uma forma de valorizar essas espécies, as frutas aqui da região, e que um potencial de gerar renda e unia com esse outro trabalho que a gente também estava iniciando, de agroecologia, de implantação de sistemas agroflorestais. E algumas pessoas passaram até a plantar mais algumas fruteiras, nesse caso, é até uma forma de preservar também a natureza. A gente escreveu esse projeto com um grupo em 2010, para o prêmio Samuel Bentimol, de empreendedorismo consciente. E esse prêmio a gente recebeu, foi super importante para o reconhecimento, tanto do trabalho do IP como das mulheres. E além disso, ainda veio um recurso financeiro, e com esse recurso a gente conseguiu reformar esse espaço do Clube de Mães. Nós comprarmos o fogão, nós compramos aqui a frise, e compramos todas as panelas, todas as bacias, fogo, tudo. O que a gente pode, para melhorar a comercialização, no caso, a gente divulgar mais, né? Não sei, internet, não sei como, porque hoje em dia está tudo avançado, né? Isso aí é até uma forma de a gente divulgar, de a gente tentar comercializar mais ainda. Na verdade, é muito positiva essa participação do IP. Eu acho que se construiu uma relação não de protecionismo, nem de paternalismo, mas uma relação onde as comunidades entendem qual é o papel do IP e até onde o IP pode ir. É uma relação muito positiva, né? Assim, é de construção, é de nós dois vamos pensar juntos, né? Vamos construir de uma maneira diferente. O que pode ser feito? O que o IP pode fazer? Você, comunidade, o que você pode nos auxiliar? Aqui em Manaus, a gente tem os guias capacitados que falam em idiomas estrangeiros e tal, para captar o turista aqui. Mas quando a gente chega na comunidade, quem conhece a comunidade é quem mora na comunidade. Eu, enquanto dona de agência, enquanto guia de turismo, professora de turismo, participante, então eu tenho uma consciência da importância que é eu levar o turista e fazer a comunidade sobreviver do turismo, ganhar dinheiro com o turismo. Mas não são todas as agências que têm. Mas eu acredito que a partir do momento que todas as agências também tiverem consciência, elas vão entender que não é só as agências que têm que ganhar. Elas têm que levar desenvolvimento para a comunidade. Esse novo segmento que a gente trouxe, que começou a se discutir como uma opção, a gente acredita que trouxe um certo otimismo para as comunidades, de serem vistos, de serem os próprios protagonistas da atividade turística. Então, eu acredito muito que muitos comunitários hoje acredito que possam fazer, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio em comunidades fora do Estado que já trabalham com o turismo de base comunitária. Então, quando eles chegaram nesse intercâmbio, assim, eles perceberam que eles podem fazer também, entendeu? Eles têm uma mesma situação de outras comunidades na Amazônia que, se eles conseguem, por que eles não podem também? Então, esse otimismo, assim, que eu acho que foi um dos grandes resultados do projeto.